No sábado, dia 12 de outubro, o Rotary Clube proporcionou um dia de brincadeiras para as crianças que participam do projeto de jiu-jitsu realizado pela instituição. O momento também contou com a entrega de brinquedos. É um dia ímpar para nós, aqui os rôtos, né? Todo ano a gente faz essa brincadeira com as crianças. Hoje está sendo maravilhoso, ganhamos muito dinheiro, os empresários nos doaram, né? E quando há o chamamento, as empresas nos ajudam e nós estamos hoje nesse dia maravilhoso, né? Nós temos lanche, temos refrigerante, picolé, várias coisas para as crianças. E realmente, todo ano dá uma festa boa, vamos dizer, né? Já participou de várias vezes, né? O projeto principal do rôtos é o jiu-jitsu, né? A maioria dos alunos estão conosco, os irmãos dinhos também, os familiares, né? Temos o projeto de cinema para a cor, que é um projeto com o ciclé. Nós devemos retornar a semana, a partir de inverno. Temos vários outros projetos, né? Que a sociedade, às vezes, não vê a gente trabalhando, porque a gente trabalha meio calado. Então, nós temos dois projetos, que é internacional, é a polio, né? Eu acho que toda mãe, todo pai deve levar o seu filho para vacinar. Porque é uma doença que deixa sequela para tudo e todo. Então, esse é o município do rôtos, né? O rôtos, nós temos trabalhado diurnamente pelas famílias que têm vulnerabilidade, né? Porque a gente sabe, a nossa comunidade não é tão pequena. Nós sabemos as mavelas que acontecem na nossa sociedade. Então, o rôtos está aqui para ajudar, né? Está aqui para acompanhar, orientar, buscar soluções para o que acontece no nosso município. Então, eu queria mais uma vez que o rôtos é uma entidade do homem e mulher que trabalha em função da sociedade aonde está. Hoje é hoje, só alegria, está muito bem, está um dia tranquilo, já se não vai com essa chuvinha maravilhosa, está fresquinho aqui dentro, e está muito bem. O prefeito do município, que também é rôtariano, destacou o trabalho realizado pela instituição rôtari aqui no município, principalmente em relação à vacinação contra a poliomielite. Pelo ano, nós fazemos essa festa das crianças, com a gente, por aqui, agradecendo ao nosso presidente Digno, a presa diretoria e, em nome de rôtos, o comércio natural de si, para definir a roupagem que nos ajuda sempre para promover esse evento. Então, hoje é um dia de luta, a alegria, a presa coletora e com as crianças, e agora, sempre entrei em todas as principais eventos, vacinação, está sempre presente aí, participando com a gente. Então, o que seria? É um parceiro, é um prestador de serviço, é de agir para o município, por tudo que pode ser realizado. É um parceiro, é um parceiro, que é do próprio voto, né, do Jiu-Jitsu, onde fizer sair o campeão, tem trabalho bonito com as pessoas. Então, isso, a família rotária, é sempre prestando o melhor combustível que a privada. E a gente também orgulho por ser rotariano, que é o resultado, mas você está dentro do sítio. Então, é só a colaboração, é só a participação, e essa união que se tem entre o Etericlube, a nossa entidade, e a arquitetura municipal. Obrigado, obrigado.